A Mariana tem 54 anos e acabou de passar por um câncer de mama. O cabelo dela caiu todinho e agora já tá crescendo de novo. Ela venceu o câncer porque descobriu na hora certa. A Mariana fez uma mamografia, só que ela não levou essa mamografia até um médico. Demorou quatro meses pra você pegar esse resultado e levar pra um médico e aí descobriu que você realmente tinha um câncer de mama. Foi isso? Sim, Jerônimo. É isso mesmo. Eu só levei esse exame devido aos sintomas que eu estava sentindo. Eu fiz ela em 2006 e entreguei pro médico. Fui ao médico em outubro, né? Há quatro meses depois. Ela ainda aguarda o resultado da mamografia que revelou o nódulo e salvou a vida dela. Mas muitas mulheres só descobrem o câncer muito tarde. Exatamente por não fazerem a prevenção. As mulheres também têm tido uma consciência maior, né? Você pode ver que não muito longe, era muito comum você encontrar uma paciente que jamais tivesse tido suas mamas examinadas. E hoje é mais difícil encontrar alguém que não tenha tido as mamas examinadas. As pacientes têm tido consciência, os médicos têm buscado isso com mais ênfase. A própria especialidade da mastologia cresceu bastante. Então, todo esse conjunto de mudanças tem permitido um avanço no diagnóstico precoce do câncer de mama. E o que não falta é oportunidade para se cuidar. As máquinas que fazem o exame estão cada vez mais tecnológicas e eficientes. Essa daqui do Centro de Diagnósticos da Unimed é 100% digital. O resultado pode ser visto em tempo real na tela do computador. Ela permite que façamos o exame com maior rapidez, com menor radiação para o paciente, com mais eficiência na qualidade das imagens. E com isso, alguns sinais de malignidade que talvez não tivéssemos sucesso na busca dele no convencional, com a máquina digital, a gente tem mais chance de sucesso de encontrá-los. Com isso, permite que você faça o diagnóstico mais rápido e mais precocemente também. Quanto mais rápido a mulher descobre o câncer, maior é a chance de cura dela. Tá aí a Mariana. Prova viva disso. Faça mamografia, faça o autoexame na mama, sabe? Se cuida, né?